E aí amiguinhos, aqui eu tô na, deixa eu posicionar vocês aqui ó, isso aqui é o, blá 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 blá, artilharia aérea Mi, é perto do moinho de açúcar dulce, aonde o local que ele tá aqui, distrito, sei lá como é que é o nome disso, sei lá, barrial, barrial, então é uma base antiaérea, mas a coisa aqui é grande hein, a coisa aqui é grande, tem que ver como é que eu vou entrar aqui, o negócio de antiaéreo tá lá do outro lado, então eu vou dar, vamos ver aqui, eu vou dar, ixi carai, já tão quase me vendo, vai tá me vendo, vai me ver, ai cacete, não quero que me veja não, Tá tudo fechado as laterais parece, eu queria chegar lá no, 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 no míssel antiaéreo, e depois eu tretava com os guardas, aqui é grande hein, ixi, não tem jeito aqui, ixi, aqui tá, ixi, aqui tá, ixi, aqui tá, ixi, eu acho que, ixi, vou te ver né, ah não dá não né, eu tenho que quebrar mesmo, eu não quero quebrar, tem um cadeado lá, mas eu não quero quebrar o cadeado, para não chamar atenção e aqui abre? aqui abre tem um fogo aqui hum caramba parece que tem mais um lugar aqui ruim para passar mas está aqui chegou cadê o carinha? está ali o que que tem ali? um refém vamos lá eu vou pegar esse cara aqui pulou para o outro lado carai não estou acertando nenhum ele está batendo e caindo agora foi espaço aéreo liberado ele está procurando ainda cadê? opa opa todo mundo todo mundo todo mundo mais um querido dois quatro tem alarma essa bosta será? os caras estão lá em cima agora vai ter que sair não vai pegar a arma não filho acabou? na verdade a missão acabou né? eu não preciso mais destruir a base aérea deles a defesa antiaérea deles eu não preciso mas eu já estou aqui o que que é isso? ah urânio esqueci do urânio não vou pegar esse aqui ainda apesar que eu tenho pouco aqui tem tanto assim vou esperar mais um pouco cadê eles? cadê o filho de uma égua? está lá na frente? acho que uns se trancaram aqui no banheiro para cagar de medo vamos entrar lá tem mais aqui munição é vamos entrar lá aqui eu não vou pegar porque senão eu vou pegar pode ser que eu precise de mais munição né? vamos entrar lá dentro pegar os os vagabundos e bastante munição acho que não vai dar problema não tem um carinha aqui ainda desarticular os soldados aqui matar os soldados que estão em algum lugar aqui ó sei lá tem cuidado para ficar no meio deles né? eles devem estar por aqui ó aqui tem uma sombra aqui deve estar lá em cima então porque eu não estou vendo eles vamos lá falei estava lá em cima agora tem outra aqui o que é isso aí? é civil? oh carai viu agora já foi agora já foi estava vestido com a roupa de daqueles caras que soltam químicos mas eu achei que vamos ver olha lá um trabalhador acabou não acabou não tem mais um vindo aí cadê ele? ele já me viu e eu não vi ele ele está lá na puta que pariu deve ser um sniper talvez tá ali ó é um sniper tombou dormiu é a missão concluída olha espaço antiaéreo filé do boi como é que está a munição aqui ó tá quase enchendo sai da frente muquirana não gastou tanta munição assim eita e mais o que que é isso? é isso aí gente boa agora é só a estratégia que eu fiz aqui é só fui pelo lado do olha tem um helicóptero ali já fui pro lado ali do do lançador né do da defesa antiaérea já pra cumprir a a missão já com a ideia de cumprir a missão se tivesse muito cheio de soldado coisa que eu achei que não acharia que não estaria mesmo estaria é eu fugisse ainda tem soldado por aqui eu iria fugir e boa ia fugir missão cumprida aí eu destruí o negócio e aí comecei a destruir o pessoal aí sempre mantendo escondido em alguma ponta mais um mais um aqui ó abaixado ó vixi mal tem um cara lá na frente ali ah não sei que é é um lança missal você não teve tempo né fio você não teve tempo né filho mas eu te perdoo tá bom se tentou melhor ahahahahahahahahahahahahahah ai 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 ao invés yours Vamos botar as guloseimas, explorar, olha aqui está abrindo, achei que nem abriu, olha aqui é grandinho, caralho, é aqui não abre, não, mas é grande mas não tem nada, será que tem alguma porta que abre, teria que explorar né, às vezes tem uma, easter eggs né, acho que é isso o nome, uma surpresa, beleza pessoal, é isso daí, isso daí tranquilo e rápido, até mais, tchau tchau.